O, 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 Filla! O, 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 Filla! A Poço Unido Aérea! Lá, na tima brilha, na planta chupa, Xanderão na Zaguá e do Ará, Um dia, um novo lugar com aqueles maris Bailando nos maris e bares O lente é o seu espadinho Um dia em tua redura Sacrificidade que for Se o sangue assina a tortura O sangue se apaga na mão Um dia em tua redura Sacrificidade que for Se o sangue assina a tortura O sangue se apaga na mão Ele nunca sorri O mulher e o pintado da alegria E o lar é o batalhão Cheio direito e se imagina A mentira é o papá A mentira é o batalhão Cheio direito e se imagina A mentira é o batalhão A mentira é o batalhão E a mentira é o batalhão O cheiro do meu Brasil O sangue é o batalhão O sangue é o batalhão O sangue é o batalhão E a mentira é o batalhão Num dia em tua redura O sangue é o batalhão O sangue é o batalhão O sangue é o batalhão Se o sangue assina a tortura, o sangue se apaga na mão Onde sua alegria, o sangue se destremou Se o sangue assina a tortura, o sangue se apaga na mão E o cachorro, o mulher e o que traduz a alegria Onde sua alegria, o sangue se apaga na mão